Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Peterson e estamos com um quadro novo que é o Smart News, com notícias de lançamentos dos jogos, DLCs e demonstrações fresquinhas para vocês. Notícias também e anúncios gerais de eventos, além de mostrar para vocês algumas indicações de promoções do dia e atualizações relevantes. De acordo com nossa enquete, temos então um encontro marcado de domingo a sexta às 7 horas da manhã, sempre trazendo todas as informações do dia anterior. E assim você já começa o seu dia bem atualizado. Então, bora lá para as notícias de hoje. Café Honor Simulator lançou o seu playtest, é só você aplicar e você tem boas chances de conseguir o acesso. Eu consegui, não por ser youtuber, apenas porque eu fiz o pedido, então acredito que você também tenha grandes chances de conseguir. Inclusive, quanto mais alto você fizer isso, maiores são as chances de conseguir o acesso. Lembrando também que o link de todos esses jogos estão na descrição do vídeo. Facteroids, que eu já apresentei no canal, agora tem uma demonstração para todo mundo, então agora você pode conferir um pouquinho do jogo. Civitas, que é um jogo de construir mapas, também tem a sua demonstração e fizeram uma atualização bem legal, então vale a pena você conferir. E como eu não falei desse jogo anteriormente aqui no canal, então estou falando agora, já que o jogo vai lançar daqui a três semanas. Contudo, esse aqui é um jogo mais para quem curte mapas e jogos mais relax, como Darth Romantic e Islanders e Townscaper também. E ainda, os jogos que você ver aqui nesse vídeo, que você curtiu e que você queira mais, que a gente possa trazer aqui no nosso canal, comente aí que eu vou fazer o possível para trazer em algum momento este jogo no canal e um vídeo mais prolongado. Já um lançamento que aconteceu recentemente foi sexta-feira, Hard Worker Simulator. É um joguinho casual, bem baratinho, está por apenas R$1,37 no seu preço de promoção. E apesar do preço e da casualidade, ele pode trazer muita diversão. Inclusive, você pode verificar ao clicar aqui todos os jogos desse desenvolvedor e você pode ver que tudo tem avaliação positiva com preço bem camarada. Obviamente, são jogos bem simples, mas se você gosta de coisa casual, então vale a pena você dar uma conferida em tudo isso. Agora, vamos às nossas indicações de promoção. Brief Age, para quem é fã de exploração parcial e também de construção de base, talvez no Subnautica no espaço. E está saindo por R$28,49. Não é o menor preço histórico, porque o jogo já foi mais barato antes de sair do acesso antecipado. Landlord Super é um jogo para quem é fã de House Flipper e também está uma promoção agora, R$30,39. E eu acredito que esse jogo vai ficar mais caro assim que ele sair do acesso antecipado. Então, vale a pena conferir se você é um cara que é fã de construção no estilo House Flipper. The Senders, que tem avaliações extremamente positivas, além de estar em promoção, também está de graça. Então, você pode jogar um pouquinho de graça por mais algumas horas. E para finalizar, vamos às demonstrações que recém saíram para a gente e são relevantes também. Spirit of Elements é um jogo de defesa de torres. Parkournauts é um jogo mais de puzzle e estacionar. Sudocube, que é um jogo que uniu o Sudoku e mais o Cubo Mágico. Então, tem um desafio à beça aí para o pessoal que é fã de jogos de raciocínio. E depois, Christine, que é um jogo com uma boa trama, finalizando então com Thousand Hidden Snails. Então, para você que curte encontrar objetos ocultos, está aqui um bom desenvolvedor. Inclusive, se você entrar aqui na página dele, olha só quantos jogos ele tem. Inclusive, um deles eu tenho em minha biblioteca e vários outros aqui. Você pode estar descobrindo mais sobre eles ao você clicar na página do desenvolvedor. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse quadro. Aguarde o seu feedback. Lembrando também que se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever. Compartilhe-se com seus amigos, que aqui agora você vai manter-se atualizado todos os dias às 7 horas da manhã. Lembrando que isso não afeta a agenda de nosso canal de forma alguma. Ainda seguiremos postando os vídeos de Satisfactory e outros vídeos mais de outros jogos que sempre apresentamos aqui em nosso canal. E é isso. Valeu o apoio de sempre. Nos vemos então no nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui.